Andits, temos aqui um produto que eu queria muito ter, é uma Stream Deck, principalmente para as live streams, mas não só, mas principalmente para as live streams, porque eu estava a utilizar o meu antigo telefone para fazer de, para controlar a stream, que às vezes falha, e foi isso que começou a irritar, e portanto temos aqui o produto a sério, temos a Stream Deck, deve ser a nova versão, supostamente é essa que eu estava à espera, a nova, a chama MK2, e se não estou em erro, é a versão em branco, e já, versão branquinha, oi que coisa fofa. Aqui deverá estar o cabo, cabinho tipo C, 90 graus, tipo C deste lado e tipo A do outro, manual de instruções, e vamos ao que interessa. Oh, não tem mais nada para não. Oh, que coisa linda. Deixa ver antes de mais se isto escorrega, porque assim claro que escorrega, tenho que tirar o plástico. Tudo isto é borracha, em cima do tapete, não escorrega, garantidamente. Deixa ver na mesa. Eu estou a carregar com força do propósito. Se eu carregar com muita força nos cantos, ela até mexe. Agora, para carregar normal, está fixe. Em cima da mesa, não. Aqui, não. E temos um cabo com 90 graus, que é para entrar ali dentro. Consegues ver ali? Entra ali. Não sei o quão prático é de meter o cabo, mas também é daquelas coisas que tu metes uma vez, não é? Oh, peraí, peraí, peraí. Isto é para entrar por aqui. Isto é de certeza que não... Eu não vi as instruções e é o novo modelo, ok? A culpa é minha. Isto sai. Sorry. Ok, portanto, isto pode... Não, seria assim. Seria assim. Ok, está bem firme. E agora o cabo passa por aqui, exatamente. Em vou utilizar, vou-vos sugerir algumas coisas que podem fazer. Já voltamos. Eu vou-vos mostrar o que é que tem na Stream Deck. Eu uso... Eu uso duas categorias. Para já, olha, já pus um botão. Ele altera aqui. Conforme eu carrego aqui, ele altera aqui no coisa também. Vamos ver? Este botão que diz MSI com a cena da Nvidia é para tirar aqui o overlay. Eu programei para tirar o overlay, estás a ver? E pus o da Nvidia porque não tenho logo do Afterburner, não é? Mas estou a utilizar para o Afterburner. Mas podes importar imagens tuas, que eu fiz uma vez assim só para ver se funcionava. Crias aqui a cena, as portas e depois importas para a Stream Deck. Podes criar. Mas eu só estou a usar logo os que já vêm nos packs que estão incluídos. Eu estou a utilizar com duas categorias. Esta é a categoria quando eu não estou a streamar. E depois tem aqui o botão do OBS que eu carrego. Isto é o que eu uso quando eu estou a streamar. Por exemplo, o primeiro botão, Tromba. Não há que enganar. Eu sei que quando carrego aparece a minha Tromba, estás a ver? Não há que enganar aqui. Este botão do Spotify é daquelas merdas, é daquelas pequenas qualidades de vida que tu não dás valor até depois teres. E tu, ei, foda-se, como é que... O Spotify é para quê? Não é para abrir o Spotify. É para abrir a playlist e o volume certo. Porque eu uso o Spotify que o volume é baixinho, não é? Depois eu uso aquele truque no OBS para ir reduzir o volume enquanto eu falo. Isto está boa da jeito quando estou a jogar. Estás a ver aqui? Aqui eu quero parar o Spotify. Consigo mutar aqui. Mas a cena é, enquanto estou a jogar, há alguma cena. Isto utilizo mesmo quando estou a jogar. Que é... Se eu estiver a jogar e estiver a ouvir um podcast, oh caralho. Depende do jogo, depende do podcast. E então tenho aqui embutido... Isto é basicamente o misturador de som do mixer do próprio Windows. E o que eu quero reduzir ali faz conta que o Spotify é um coiso, é um jogo. E está muito alto. É só mudar aqui. Já passou para 25%. Vocês aí já nem ouvem. Isto aqui quando eu não estou a streamar, utilizo isto. Tenho um de CPU porque eu precisava de ocupar um espaço livre. E PC Gamer tem que ter a porcentagem de CPU. Mas estes aqui do meio, estás a ver este que diz 3. O som está a sair para um speaker. Se eu carregar onde diz headset, ele muda-me... O som foi para o headset e aparece esta barrinha a mexer que está a dar há pouquinho. Mas eu consigo facilmente identificar que o som está a vir por aqui. E se eu quiser mutar, é só carregar em cima do que mostra os números e ele muda-me a cena. Quero mudar para os speakers. Carrego neste e está a dar os speakers. Por exemplo, este aqui do volume, que é do mesmo conjunto. É do WinTools, este aqui. É do mesmo plugin. Ele tem a mesma cena do delay. E tem um bugzinho. Porque olha aqui. Eu pus para ele aumentar o volume de 3 em 3. Estás a ver? Olha o que é que acontece. Eu vou carregar uma vez para aumentar o volume. Aumentou 2. Mais uma vez. Aumentou 2. Vou reduzir. Diminuiu 2. Diminuiu 2. Agora aumentou 2. 2. Às vezes só faz 1. Este aqui do Discord é um mixer. Que não tenho ninguém neste momento. Mas se eu tiver em chamada, tanto faz quantas pessoas são. Eu aprecio-me aqui a imagem com quem eu estou na chamada. E deixa-me mutar ou aumentar ou reduzir o volume individualmente de cada pessoa. Aqui na cena da loja. Tem montes de merda. É aqui que um gajo se perde. Aqui nos plugins. Tu consegues ir buscar plugins externos. E importá-los de outra forma. Mas só aqui. Através da loja deles. Tem uma infinidade de merdas. Icones. Packs de ícones. Que eu só estou a utilizar ícones que estão aqui. Mas já mostrei que podes ir buscar mais. Uma cena que eu percebi. É que tu. Se tu encheres isto de plugins. Mesmo que não uses. Ele ocupa-te recursos. Por exemplo. Ele aqui. Por cá. Isto recursos vai sempre ocupar. Primeiro. Tu vês aqui. Stream Deck. Neste momento ele está a consumir. 500 de memória e RAM. Mas ele utiliza muito menos. Se eu não tiver isto aberto. O uso de CPU. É baixinho até. Estás a ver. Só que há uma cena. Alguns plugins. Têm cenas à parte. Ah. E ele agora. Ah. Está a aparecer tudo junto. Mas isso foi só agora. Tantos aparecia separado. Olha. Não interessa. Estás a ver este aqui. Este que diz WinTools. E este que diz Spotify. E estes dantes apareciam fora do Stream Deck. Agora estão a aparecer tudo junto. Tipo. Aparecia tipo ontem. Ou ontem e ontem. Estás a ver. Assim é melhor. Até prefiro assim. Em vez de ter serviços separados. Está tudo dentro da Stream Deck. Mas o que eu reparei foi. Se tu enches isto de plugins. Ele vai te acrescentar. Alguns plugins vão-te acrescentar serviços. E tu mesmo que não os tenhas. Ativos aqui. Ele vai-te ocupar recursos. É isto. São 200 megas que eu tinha dito. Estás a ver. Só está a usar 200 megas. Agora. Se eu abrir a candonga toda. Abrir isto e abrir isto. Ele começa-me a usar mais memória. Estás a ver. Já está em 500 megas. Se eu fechar as duas. Ela fica minimizada. O consumo já passa. Onde é que está. Para quieto. Já passa por 200 megas. Ele usa pouco CPU. A não ser que faças aquela cena. De instalar os plugins todos. Se alguma coisa eu não gostei na Stream Deck. Uma única coisa. Tudo o resto está fantástico. Existe aqui a cena de alguns botões. Alguns plugins têm um bocadinho de delay. Mas isto depende do plugin que for e quem o faz. Não é? É a carregar. Engana um bocado a carregar. Eu vou explicar. Tu quando carregas. Tu sentes claramente que veio. O botão bateu em baixo. Mas o botão bater em baixo. Não é o suficiente para atuar. Se a ver. Quando eu carregar neste botão. Tudo isto vai mudar. Estão a ver que não muda? E eu sinto que ele bateu em baixo. Eu tenho que fazer um bocadinho de pressão a mais. É que nem eu vejo o que é que está a acontecer. Olha. Estou a carregar várias vezes. Só o mínimo para encostar. E não muda. Agora vou fazer um bocadinho mais de força. Estás a ver? Ou seja. É um bocadinho contra intuitivo. Mas. Ao fim de meia duzentos vezes. Tu fazes automaticamente a força necessária. Estás a ver? E depois a outra cena. Que neste modelo. Ele tem uma posição fixa. Estás a ver? Isto encaixa aqui dentro. Tem uma posição fixa. Isto visto. Isto é mesmo feito para tu vies de frente. Se tu vies mais inclinado. E tiveste texto. Aqui as beiras de baixo. Ou se vies de lado. Os cantos. Como a imagem está mais lá para dentro. Os cantos começam a perder um bocadinho. Sim. Parece que fica um bocadinho. Não consegues ver nitidamente. Portanto. Se estiveres muito afastado. Ou mesmo em cima de ti. Estás a ver? Não é feito para isso. É feito para ter uma distância intermédia. O brilho das teclas. Vocês estão a ver que vê-se claramente. Não é? E atenção. Está muito a luz. Eu vejo perfeitamente. Se for de noite. Ou melhor. Se eu tiver pouca luz aqui. Isto já está forte para caralho. O volume está menos. O volume. A luminosidade está menos de meia. Se puser isto no máximo. Fica muito forte. Lá está. Justifica para um user comum. É o que eu estava a dizer. Tipo. Eu acho que. Para quem não é streamer. Eu acho que uma merda destas. Deve estar tipo. Uma das últimas coisas. Que tu vais acrescentar ao teu setup. Acho que um monitor de qualidade. E que seja confortável para ti. Em primeiro lugar. Que não te falte nada no PC. Que o rato. E o teclado. Te dê gosto de usar. Percebes? Portanto. Acho que. Para quem não é streamer. Quando é só para lazer. Acho que é uma das últimas coisas. Que tu deverás dar valor. Mas ao mesmo tempo. É a mesma coisa que comprares. Um teclado de 10 euros. Ou um de 200. Opa. Nem 80. Há muita coisa ali no intermédio. Que é tudo o que tu precisas. É só por uma questão de gosto. Estás a ver? Aqui é uma questão de gosto. E tipo. Comodidade. Para quem não é streamer. É comodidade. Então eu acho que está tipo. Numa das últimas cenas. Até porque é caro. Mas se já sentis que já tens tudo impecável. Estás a ver? Que não sentes falta de nada. Está tudo ao teu gosto. E queres aumentar um bocadinho mais. A comodidade. Ou utilizares o teu setup. Mesmo que seja para lazer. Acho que uma streamer deck encaixa perfeitamente. Eles até podiam vender mais ainda. Se o pessoal tivesse a noção. Do quão isto é útil. Com aspas. Porque quando é lazer. Não é útil. Fazes alt tab. E alteras o mixer do volume do Windows. Não é? Estás a jogar. E estás com alguém no Discord. Opa. Não ouça um caralho. Foda-se. Fala baixo. Opa. Fazes alt tab. Ajustas o volume ou do gajo ou do jogo. E a vida segue. Ninguém morreu. Estás a ver? Opa. Mas. Tuck. Menos. Já está. Já ajustaste o volume. Não precisaste de fazer alt tab. Não precisaste de fazer alt tab. É uma cena fixe. Susar. Estás a ver? Portanto. Acho que sim. Eu acho que muita gente não compra e não usa porque pensa que isto não dá jeito nenhum fora da stream e é uma qualidade de vida do caralho.